é o que eu acho que marcar no bar varanda 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 linda é a caem o falem pegou marcar galera da mão para dar um escuro baixo um escuro baixo sem sem arma de uso tem um escuro baixo ainda tem um escuro baixo ainda não entrou o b2 não ainda acho que era o escuro baixo e aí pelo bom 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 bom